Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro que nós temos para conversar de assuntos do seu interesse e assuntos atuais. Hoje nós vamos falar sobre saúde, o Sistema Único de Saúde. A campanha da fraternidade desse ano fala justamente da fraternidade e saúde pública. Nós queremos saber como funciona o Sistema Único de Saúde, como as pessoas estão envolvidas nesse sistema, quais são as lacunas que existem no sistema e os desafios em relação aos cuidados da saúde da população. Nós vamos saber aquilo que é benefício, aquilo que o Estado, o Município e a União fazem em relação à saúde, particularmente aqui na região norte e no estado do Pará. E a nossa convidada para tratar desse tema é justamente a chefe da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, aqui no Pará, Vilma Pinheiro. Bem-vindo ao nosso programa, alegria tê-la aqui para um tema tão esclarecedor para a população, como é a questão do Sistema de Saúde Pública. Muito obrigada, boa tarde, boa tarde Eduardo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês na TV Nazaré e estou à disposição para o que for necessário. Ok, então. Eu queria mandar uma saudação para todos vocês que nos acompanham, que acompanham o Diálogo Aberto no estado do Pará, em Abaitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá e Garapé-Açu, Itaituba, Marapanim, vou dizer todos. Nova Tiboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Todos os pessoal que nos acompanham a gente agradece. Também no Maranhão, em São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá, no Mato Grosso, em Juína, Sinope, em Rondônia, em Giparaná, no Acre, em Rio Branco, no Amapá, Macapá e Santana. Um abraço, obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm em relação à TV Nazaré, a nossa programação aqui. Vilma, o que é o SUS e como ele funciona? Para a gente ter uma ideia geral, para todo mundo que está nos acompanhando, ter uma ideia geral de como ele funciona, como ele começou a funcionar e como é que está se desenvolvendo. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Ele iniciou em 90, após a Constituição Federal, de 88. Ela foi instituída que a saúde é um dever do Estado. Para facilitar o acesso à população. Então, desde 88, estão se desenvolvendo ações, programas, alterações, monitoramentos com relação ao Sistema Único de Saúde, que apesar de ele estar com esse longo período de atividade, ainda estamos fazendo os ajustes necessários. Todas as vezes que acontece uma ação que não está sendo benéfica para a população, vamos monitorando e modificando o que é necessário. E buscando práticas e ações que vão melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade da saúde. Quem são os responsáveis? De onde vêm os recursos para o Sistema Único de Saúde? Os recursos são centrais do Ministério da Saúde, a sede em Brasília. Aqui no Pará, eu represento o Núcleo Estadual no Pará. Nós temos, através da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e o Fundo Nacional de Saúde, o FNS, que é o órgão que descentraliza recursos para ações em saúde. Todo recurso que o Ministério da Saúde disponibiliza para ações de saúde, para os municípios e estados, é através do Fundo Nacional de Saúde. Então, o recurso está disponível, os participes, que são os órgãos e entidades privadas também, eles fazem seus projetos e ações, melhorias na saúde e buscam recursos. Se o projeto for adequado, de acordo com as orientações, tem normas, tem técnicas necessárias que devem ter documentação, toda a fase de habilitação do projeto, o que for necessário, medicamento, obras, educação permanente, tem várias ações que são necessárias com recursos públicos. Então, no momento que o projeto é elaborado, é enviado para Brasília, o Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde vai analisar, vai avaliar a ação, o objeto que foi solicitado, a relação com a saúde e libera o recurso, através de parcelas. O recurso é destinado, de acordo com o valor e a ação, ele recebe um valor determinado e a primeira parcela, o município, o ente que solicitou o recurso, já pode tocar seu projeto, como eles dizem. Então, ele vai licitar, ele vai contratar, ele vai fazer todas as ações normais, de um processo licitatório que ele necessita, com o recurso que ele já recebe a primeira parcela. Prepara-se a fase e nós acompanhando também, a nossa função também é monitorar esse financiamento. Então, o ente que recebe o recurso tem condições de fazer. Preparou-se o projeto, recebe o recurso, então vai executá-lo. Aí, no final do projeto, ele vai, recebe as parcelas de acordo com a necessidade, o tempo que ele vai executar e ele vai prestando contas. Ao longo do processo. Eu queria que a senhora explicasse melhor essa função de cada um, como é distribuído, por exemplo, o trabalho nesses três níveis, município, estado e união, federação. Como é que cada um faz no campo da saúde, no campo do sistema de saúde? O sistema único de saúde, ele envolve as três esferas, federais, federal, estadual e municipal. Todos têm a sua participação. O federal repassa, o estadual e o municipal recebem e para as suas ações. A municipal, a prefeitura, os municípios recebem o recurso para as ações básicas de saúde. Assistência básica. Todos os nossos municípios têm condições de receber recurso e ter ações básicas de saúde. Clínica médica, serviço odontológico, tudo que faz parte do sistema básico. Básico, sim. A atenção básica. Tem saúde na família, todos os programas que estão disponíveis. Todos os programas básicos são? Básicos. As prefeituras têm condições de executar no município. O recurso existe, eles solicitam e fazem as suas ações para que a população seja beneficiada. O Estado já fica com a média e alta complexidade, que são as ações mais especializadas. Então, o que foge da atenção básica já vai para a outra esfera, que é a média e alta complexidade. A finalidade, durante esses anos todos que a gente está trabalhando com o SUS, adaptando, reformulando, a atenção básica tem dado um foco melhor para a atenção básica, porque na atenção básica evita que o adoecimento avance para a esfera de média e alta complexidade. Então, é tudo uma prevenção. Tem um adoecimento, tem condições de fazer a sua pré-consulta, ele procura a assistência básica e tem chance de evitar um agravamento. E o que a maioria das vezes acontece é que se o município não tem uma estrutura, não está com a sua atenção básica estabelecida, o cidadão vem para a cidade, vem para Belém. Vem para o Estado Assume, mesmo tendo a prefeitura de Belém, ele tem as ações municipais aqui, tem as situações que ele atende, hospitais e pronto. Só para a gente entender melhor, talvez quem está nos acompanhando, quando de baixa complexidade que o município assume, a saúde básica, eu queria que a senhora explicasse exemplos concretos, o que seria essa saúde básica de baixa complexidade? É uma clínica médica, um tratamento de pré-natal, obstetrícia, a consulta ginecológica, o atendimento odontológico, é a base do atendimento. Quando é que passa para a média complexidade, por exemplo? Tem esses primeiros elementos aí, quando é que passa para a média? O profissional que vai atendê-lo na atenção básica, ele já vai perceber se vai fugir da sua esfera. Se for, ele precisar de algo mais, além do que a atendição básica pode atender, ele já encaminha para a média complexidade ou alta, de acordo com a necessidade que o paciente apresenta. É no momento, é de acordo com o adoecimento. Então, algumas situações apenas preventivas, situações que a própria atenção básica vai corrigir, ela faz o seu trabalho, tem a sua atenção na família e algumas medicações que o próprio posto de saúde tem e já resolve. Já resolve. Isso, aí não há van, não precisa, o adoecimento não agrava e não procura a atenção mais especializada. E quando entra na alta complexidade? Quando é que a União assume esse paciente, ou assume essa situação de saúde? Quando passou pelo município, passou pelo estado, a gente fala da alta complexidade. Em que, por exemplo, exemplo concreto? A alta complexidade, o estado está assumindo também. O que passa para a esfera federal é quando não acontece o atendimento, a ação no município, a ação no estado e o paciente... Quando existe uma lacuna que não atinge, então a União assume. Assume porque há uma ação já, muitas das vezes até judicial, que o paciente entra numa ação judicial e nós somos intimados juntamente com os órgãos que... da gestão municipal e estadual. Quanto do PIB do país é destinado para a saúde? Existe um... Qual é a porcentagem de... Existe uma cota que é destinada para a saúde no país, justamente para ter que essa verba seja para a saúde e depois como é que ela é distribuída, destinada para os estados e municípios? Existe um... Há uma descentralização de acordo com o movimento. Então, tem um percentual determinado, mas ele sofre influência da utilização. Alguma das vezes nós descentralizamos recursos e eles são devolvidos. Porque o ente que solicitou não tem condições de fazer, executar-se o projeto. Então, há muitos casos que são devolvidos recursos. A população está necessitando daquele programa, daquele projeto ser elaborado, mas, por alguma razão, o ente não consegue realizar o projeto e, na fase de prestação de contas, há alguma falha. E, infelizmente, muitas das vezes a gente tem que obrigar o ente a devolver, porque não conclui o objeto. E essa verba que é destinada para a saúde tem uma porcentagem dentro do PIB nacional? Existe uma... Aquela verba é especificada para a saúde? Ela é específica, mas nós tivemos uma informação ministerial que houve uma redução, mas que não vai afetar, em nenhum momento, as ações de saúde. Então, a redução que houve não vai dar nenhum prejuízo. Certo. Agora, em relação ao estado e o município, existe alguma arrecadação, assim, em nível estadual, municipal, em prol da saúde? Como é feita essa... Só para a gente entender melhor, para quem está nos acompanhando, entender melhor como é feito todo esse processo, para a gente entender a caminhada do processo todo. Todo ente que participa, ele tem uma cota de participação, de acordo com o valor descentralizado. Se o valor é 100 mil, ele tem a contrapartida dele de um valor de, vamos supor, 10%. Então, 10%, o governo estadual, o governo municipal tem que entrar naquele valor para concluir o seu projeto. Sim. Então, ele também tem participação. O que é que facilita, o que dificulta a concretização, a ação, a atuação do Sistema Único de Saúde, na opinião da senhora? A minha opinião hoje é que nós temos que nos comprometer mais, nós gestores, tanto federais, estaduais e municipais, e a comunidade em geral, a sociedade, precisa também estar interligada nesse processo, porque é um processo conjunto. Nada se faz só. O governo federal libera, o estadual e o municipal têm que agir, têm que ter suas ações. E a comunidade, a sociedade em si, ela tem que estar também fazendo o seu papel de controlador, de monitorar as ações, o que é bom para a população, às vezes não está sendo elaborado. Tem que ter a participação maior nos controles sociais, a parte do participar das conferências, as conferências estaduais, municipais, é de grande importância para a população. Então, neste momento, vão ser votadas as ações que o município vai realizar. Então, junto com os secretários de saúde, a população tem cadeira nessas reuniões, precisam participar, que é para, junto com os governantes, dizer o que é melhor, o que aquele momento, aquele município, aquela comunidade está precisando. Certo. Isso é interessante, esse controle social é importante. Mas uma dúvida, por exemplo, que acontece muitas vezes é o fato daquilo que é papel do Estado e aquele papel do município. Muitas vezes existe uma confusão entre aquilo até onde o município chega e até onde o Estado pode assumir, pode assimilar. Muitas vezes, até os próprios gestores fazem confusão em relação a isso. Eu queria que a senhora explique, quem é que cria esse parâmetro? Quem é que indica aonde chega o papel de cada qual desse, tanto o município quanto o Estado? Nós temos normas estabelecidas, legislações que orientam, que normatizam qual é o limite de cada esfera. A própria lei do SUS, a criação do SUS, ela vai, passo a passo, ela tem discriminação de várias ações, de cada ente. Então, cada um tem o seu limite nas suas ações. Foge, às vezes, que um não faz o que é para fazer e vai para o outro. A senhora poderia dar algum exemplo dessa confusão que, de vez em quando, acontece? Certamente, sendo acompanhado na divisão do convênio de gestão, devem chegar muitas situações de confusão desse papel de um e de outro. Não sei se poderia citar alguns. Chegam muitas ações judiciais com relação a medicamentos. Algumas situações que o município, o governo do Estado não libera a medicação e o doente, o paciente, entra com a ação na justiça e é encaminhado para nós. Automaticamente, a justiça, o Ministério Público, a ação, onde ele deu a ação, ele não diferencia. Ele não tem a parte municipal, estadual, federal. Ele notifica a todos. O estadual recebe uma notificação, eu, pelo federal, recebo outra. E nós, no momento que se recebe, aqui já se repassa para o nível central. Que aí vai definir, resolve ter uma área específica que trata dessa fase. Quando foge da competência de cada um. De cada um. Por exemplo, em relação a projetos de remédios, como que, que tipo de projeto, que tipo de ação o Estado, o município pode fazer para que esses projetos sejam beneficiados ou sejam aprovados pelo Ministério? Hoje nós temos até uma parte mais, bem, mais prática. Talvez falte de divulgação. No próprio Ministério da Saúde, se acessar a página da saúde, tem um item que é licitações, licitações públicas. No Ministério da Saúde. No site www.saude.gov.br. Pronto, .saude.gov.br, porque quem está acompanhando pode ir lá pesquisar. Porque pode ir lá pesquisar e lá já tem licitações. Entra naquele link, é aberto ao público, pode acessar. E tem uma lista de licitações que já estão prontas para adesão. Com relação a medicamento, equipamentos, alguns equipamentos que já estão prontos. Prontos para adesão e adquirir. Qualquer um no Brasil inteiro pode acessar. Isso é importante, né? Porque as pessoas, depois essa questão da conscientização da população, do papel que ela tem em relação a esse, todo esse sistema, toda essa organização. Mas a gente vai conversar sobre isso no segundo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente vai pôr o nosso apoio cultural. E retornamos logo em seguida para continuar o bate-papo aqui sobre o Sistema Único de Saúde. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje conversando com a doutora Vilma Pinheiro, que é chefe da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde aqui no Pará. Justamente a gente está falando da avaliação do trabalho do SUS. O Ministério da Saúde criou o Índice de Desenvolvimento do SUS. Eu queria que a senhora explicasse melhor o que é esse Índice de Desenvolvimento e o que eles estão colocando em evidência nesse índice agora, nesses últimos tempos? O índice é uma ferramenta importante, construída recentemente, que tem a finalidade de medir os indicadores do Sistema Único de Saúde. Como é que está a nossa saúde no Brasil? Até por uma ação interessante, muito importante, que hoje nós estamos tratando até da campanha da fraternidade, que é o tema de saúde pública. Então, nós já temos esse cuidado de estar criando indicadores, de estar mensurando onde é que está falhando. Então, é o mapa nacional. O mapa geral, nacional, né? O mapa nacional, eles vão, depende da participação da comunidade, como sempre, a sociedade tem que estar inserida, porque muitas das vezes a imprensa divulga situações críticas, né? Um momento X que aconteceu, uma falta de atendimento. Só aparece a falta do atendimento. Tem ações que estão dando certo. Tem atendimentos que estão... Tem alguma parcela da população que está satisfeita, está bem atendida, ou aqui no Pará, ou em outro estado, mas tem uma população que está bem assistida, pelo mesmo sistema. Então, o SUS está faltando alguns ajustes. Então, esse indicador, esse índice de desempenho, vai medir exatamente a falha. Nós temos um mapa, justamente, do Brasil inteiro, que diz até que o nosso índice do Pará foi um dos menores. Quanto foi o índice do Pará? 4,17. Foi o índice mais baixo. Quer dar alguns dados desse índice? Porque, assim, quem está nos acompanhando tem uma ideia desse índice geral que foi feito, essa avaliação do Ministério da Saúde, né? Certo. Uma avaliação nacional que, no geral, a equivalência foi 5,47. Então, a região sul teve pontuação de 6,12. 6,12. 12. Seguida do sudoeste, 5,56. O nordeste, 5,28. O centro-oeste, 5,26. O norte, 4,67. Entre os estados aí, o nosso, o que foi melhor, Santa Catarina, pontuando os estados, né? Os estados como o pessoal da saúde. Santa Catarina, na região sul, foi o que teve o índice melhor, 6,29. 6,29. Paraná, 6,23. Rio Grande do Sul, 5,90. E, na sequência, vem baixando, né? Minas Gerais, 5,87. Espírito Santo, 5,79. Menor pontuação. Infelizmente, foi o Pará, com 4,17. Rondônia ainda ficou acima, com 4,48. E o Rio de Janeiro, também, que ficou 4,58. Então, nessa medida nacional, o Pará foi menor. Sim. Mas não é uma questão, assim, de dizer que o sul não presta no Pará. Certo. Está faltando algum ajuste, né? Nós temos várias ações que já estão sendo sentidas pela população. Inclusive, nos locais mais distantes, as áreas ribeirinhas, tem alguns projetos que estão atendendo. A nossa população, como ela é entrecortada por diversos rios, dificulta mais a permanência do profissional de saúde. Sem dúvida. Então, o que o investimento, o reflexo da saúde no Paraná não pode ser o mesmo... No estado do Pará, na região norte. Mesmo significativo menor, o Pará, temos que analisar o estado, o acesso ao estado. O acesso às populações mais distantes. Acesso, exatamente. A senhora falou dos ajustes que estão sendo feitos, por exemplo, já que a gente está falando já do estado do Pará. Que tipo de ajuste? Quais são os ajustes que estão sendo realizados para conseguir atingir, para conseguir reverter esse quadro, para melhorar a situação? Através desse índice, o Ministério da Saúde tem condições de ver a ação que foi menos favorecida. Então, a população foi menos atendida em qual situação. Em determinado local, em determinada situação. Então, temos condições de, através desse índice, ir no foco. Então, se foi atenção básica, atenção média e alta, já vai direcionando alguma ação, juntamente com o gestor municipal ou estadual, para promover uma melhoria. E o que foi detectado aqui? Em relação, já que foi feita essa pesquisa, aí tem os elementos que vieram mais em evidência. assim, por exemplo, eu imagino essas distâncias, conseguir atingir, vamos pensar na região do Marajó, os locais de distância, ou mesmo na região da Amazônia como um todo, que tem as distâncias. O que é que foi colocado em evidência que precisa ser prioridade? Na minha opinião, aqui no nosso estado, é a diversidade regional. Então, o acesso está muito difícil para as áreas mais longínquas. Estamos atualmente com, o governo do estado está com um navio na região do Marajó, que está com uma programação de fazer um atendimento nas regiões mais afastadas. Então, ele está levando saúde para a população. É uma ação que não aparece, não está sendo mensurada, mas está acontecendo. Certo, está acontecendo. Está acontecendo. O que é que a senhora falou, antes a senhora falou da imprensa, já que a gente estava aqui, é imprensa, que existe essa, coloca mais em evidência aquilo, porque determinadas situações, ali não está funcionando, ali não está funcionando, mas existem também tantos aspectos que estão funcionando, que estão dando certo, mas isso nem sempre a população fica sabendo, porque o problema é mais colocado como uma coisa que não está dando certo. Por que é que acontece isso? Por que, na sua opinião? É, na minha opinião, a informação do que não está dando certo, ela chega mais rápido. Sim. O que está dando certo, já está dando certo. A população já está sendo atendida, já está satisfeita. Então, não vai mostrar para a imprensa. Então, ela está satisfeita, já foi atendida, teve sua saúde, voltou ao normal, estabilizou. Quando não há o atendimento, eu acho que é uma situação inerente, depende da sociedade, do nível socioeconômico, é uma resposta que a pessoa tem de imediato em mostrar o que não está dando certo. Eu não estou bem com alguma coisa, eu imediatamente coloco em evidência. Agora, também o fato da informação precisa ser colocada para que as pessoas também conheçam o trabalho, não somente na área da saúde, mas também nos vários campos da atividade humana em relação àquilo que está dando certo, como esse exemplo. Mas, agora, falando do estado do Pará, falando dessas diferenças que existem, existem municípios, por exemplo, a gente sabe que nessa pesquisa, mais de 20% dos municípios é considerado o atendimento péssimo, ruim, que não existe. E, muitas vezes, como você falou aí das regiões, a região norte, por uma série de motivos, muitas vezes existe uma desatenção grande. Eu queria que colocasse, como é esse trabalho, essa parceria, como é que tem sido feito para ajudar a população, ajudar também os órgãos, nível estadual e municipal, a melhorar, a desenvolver, dar a possibilidade da saúde à população. A principal política nacional, ela é elaborada central, nível central em Brasília, no Ministério da Saúde. Elas fazem uma avaliação nacional, algumas das vezes só levando em conta os estados próximos, que são estáveis, território totalmente livre, acesso por estradas, mais fácil. Então, a mesma prática que pode ser feita no Paraná, não pode ser igual para o Pará, para a Amazônia, para o Rio Branco, para o Acre. A região norte é diversa, tem várias coisas que contribuem para dificultar. Tem áreas que a gente não consegue um voo fácil, não tem acesso de carro, só pode de navio, de barco, muitas horas de viagem, afasta o profissional do município. Alguns municípios, eles estão com dificuldade de realizar as ações de saúde por falta de profissional. Os profissionais não querem trabalhar nesses locais, não tem a facilidade de... Mas existe um trabalho de conscientização em relação a isso, porque também a conscientização do profissional é importante, justamente para poder atingir o objetivo. Existe, já existe uma parceria com o Ministério da Educação e inclusive nós aqui no Pará, a Universidade Federal do Pará já está elaborando uma prática que o curso de Economia e de Medicina, ele vai obrigar o profissional, o estudante de Medicina, a ficar um determinado período no município. Sim. Então, vamos ver, agora vai ter curso de Medicina em Altamira. Altamira é muito afastado, tem dificuldade de voo para Altamira, ninguém quer ir para o interior afastado, prefere ficar na cidade, o profissional forma e ele fica na cidade, quer ficar aqui em Belém ou ir para outro mais evoluído. Então, eles estão fazendo um mês, de uma forma que ao estudante concluir seu curso de Medicina, ele vai ter que ficar um determinado período no município. Quando conclui, né? Para concluir. Agora, muitas vezes é o salário que desmotiva também o profissional a ir nessas áreas longínquolas, porque ele tem que criar toda uma estrutura e muitas vezes o salário aquilo que ele vive, aquilo da profissão que ele atua, não é convincente para fazê-lo deixar tudo talvez numa região mais fácil como a capital para ir. Precisa também pensar nesses aspectos. Precisa. E um dos agravantes da área de saúde é que o profissional, por ter uma carga horário, um salário um pouco reduzido com relação a outras categorias, ele acaba tendo mais de um emprego. Tem profissional da saúde que tem 3, 4 empregos, então ele não quer ir para o interior porque ele já está na cidade tendo seus empregos, que ele vai suprir o valor que ele iria ganhar no interior só na cidade, mesmo se expondo a maior risco, maior desgaste profissional, porque um profissional ele vai cumprir que carga horária? Mais do que 60 por semana. Mais de 60. Quais são as ocorrências que mais congestionam aqui o sistema único de saúde no nosso estado? Algumas internações que estão acontecendo, cirurgias, transplantes, é que tem uma fila grande, um pouco bem grande, não por conta do que o sistema não esteja acompanhando. É que houve um maior número de casos, maior número de adoecimentos e o sistema não acompanhou o crescimento da população. A população cresceu muito e nós estamos crescendo em menor proporção. Proporção, né? Que precisa alavancar. Porque alguns dados aqui que eu tenho do Ministério da Saúde fala, só para a gente ter a ideia dos números e da ação depois que existem tantas reclamações em relação ao trabalho desenvolvido. 6 mil hospitais credenciados, 45 mil unidades de atenção primária, 30 mil equipes de saúde saúde da família, 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais anuais são feitos pelo SUS, além de 19 mil transplantes, 236 mil cirurgias cardíacas, quase 10 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, 11 milhões de internações. Quer dizer, são números que chamam atenção, números altos. Mas ao mesmo tempo existe essa crítica, essa, quando a gente escuta falar do sistema único de saúde, vem muito em evidência as falhas, as lacunas, as dificuldades, aquilo que não está dando certo, né? Por que que a senhora analisa nesse sentido? Está certo que o Brasil, como todos são as várias regiões, tem as diferenças regionais, mas por que que vem tão em evidência que o sistema não funciona? A população mais carente, ela é mais afetada, é a que procura a atenção básica. Então, a atenção básica, ela está precisando dos profissionais na sua área de ação. Sim. É justamente a parte do interior. Tem, precisamos... Porque as pessoas do interior se deslocam para a capital, aí o atendimento se torna mais precário ainda, né? Quer dizer, precisa atingir, para atingir, para conseguir resolver a demanda, tem que diminuir, quer dizer, ir nesses vários locais e deixar as capitais com trabalho, mas não é assim? É isso mesmo. É por isso que acontece tanto o problema? O maior problema está em Belém porque toda a população em volta dos municípios migra para cá. Sim. Então, eles vão... Uma atenção básica local de Belém que está preparada para a população de Belém, com uma folga que normalmente tem, não está conseguindo suprir, porque a população toda vem para cá. Certo. Mesmo tendo, alguns municípios até têm atenção básica local. Mas até a cultura da população de vir para os grandes centros, acho que o atendimento aqui vai ser melhor do que na sua cidade. É, muita gente pensa isso também, né? Essa questão do atendimento, o acesso ao atendimento, muitas vezes as pessoas têm essa ideia, que naquele local, apesar de ser precário, quer dizer, é muito centralizado ainda, ao menos a ideia, talvez por desinformação, é que é muito centralizado, só acontece, só se resolve na capital e nas cidades, muitas vezes, esse problema. Isso é muito recorrente, né? Muito, muito. Quer dizer, é porque existe essa centralização ainda muito forte, ou porque essa falta de conhecimento, essa falta de profissionais que trabalham nessas várias áreas? Alguma das vezes é a falta de profissional e estrutura do município, mas não 100%. Uma grande maioria dos nossos municípios, eles já estão preparados para a atenção básica, já atendem bem a atenção básica e tem a saúde da família funcionando perfeitamente, vão, se deslocam às casas dos cidadãos, visitam, evitam que a população migre para a cidade. Tem muitos que estão funcionando bem. Quer dizer, é uma questão de desinformação em nível também municipal, porque o município deveria trabalhar em cima disso também, né? Também, isso. A informação iria ajudar muito. Muitas das vezes, por isso que eu faço referência à imprensa, porque o importante está divulgando, o importante está mostrando para a população que tem ações boas também no SUS. O SUS não está perdido. O SUS está dando certo. Tem trabalho, né? Tem um trabalho bom. Por exemplo, quais são os locais, assim, os hospitais, os municípios onde esse atendimento pode ser feito, onde existe uma qualidade de atendimento, onde as pessoas podem procurar aqui no estado do Pará, a situação do estado do Pará. Quais são os grandes hospitais e os municípios que esse atendimento realmente acontece? Aqui no Pará, a nossa área Grande Belém, toda a área metropolitana tem atendimento em todos os sentidos nos hospitais, na atenção básica. Funciona perfeitamente e alguns de mais distantes também. Então, temos também alguns navios que estão fazendo unidade básica fluvial, porque aqui na nossa região o acesso, a maioria das vezes é por água, tem que ter o atendimento fluvial, que é como se fosse uma unidade básica, fixa, construída no local, mas ela é fluvial. O navio vai se deslocando para as áreas ribeirinhas, levando todos os profissionais. Então, nós temos aqui no Pará, nós já temos em Santarém, nós já temos um navio que está fazendo esse percurso no Marajó. Todos os municípios ribeirinhos que têm acesso via fluvial, eles podem estar se interessando e fazendo projetos e indo às reuniões dos intergestores deles, Bipartite, participar das reuniões com os conselhos municipais, através dos conselheiros municipais, buscar informação e votar que eles precisam. Se o município tem acesso fluvial, ele pode fazer um projeto pedindo um navio, uma atenção básica fluvial, porque vai atender seus ribeirinhos. Então, evita aquele acesso, deslocar aquela população ribeirinha para o centro. Como a população pode participar mais disso, dessas ações? Por exemplo, as pessoas estão nos acompanhando aqui, desses vários municípios que a senhora falou. Como é que a população pode exigir mais seus direitos em relação a essa sua participação, a sua mobilização para que a saúde no seu município, na sua região ali, seja mais atuante? Bom, a população pode procurar no seu local o Conselho Municipal de Saúde, os seus centros comunitários também que atuam muito, muito forte. A maioria das vezes é centro comunitário relacionado com igrejas, tem vários centros. Então, ele tem um centro comunitário do seu município, do seu bairro e há uma associação. Então, essa população pode participar na reunião do Conselho, receber informação, dizer junto com sua comunidade o que é que está sendo melhor, o que mais necessita para a sua população. Então, você vai falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? A gente vai para mais um apoio cultural e retornar logo em seguida, terceiro e último bloco para conversar sobre o Sistema Único de Saúde. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a Vilma Pinheiro, chefe da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual do Ministério de Saúde aqui no Pará. Nós estávamos falando da participação, da presença da população para exigir mais qualidade na saúde, uma participação maior, um envolvimento maior do município, como ela naquele município que está mais distante, ela pode agir, se mobilizar junto com outras pessoas para que a saúde chegue lá. Eu queria que a senhora falasse mais sobre isso. Bom, o acesso mais distante, nós estamos com uma política de passar informação através da internet, né? Sim. Então, o Conselho Municipal de Saúde do município, de qualquer local próximo ou afastado... Qualquer município paraense, no caso. Qualquer município paraense, ele poderá receber, alguns já estão com seu canal de televisão, eles receberam equipamento de informática, eles receberam TV para receber o sinal, vão receber alguns, ainda não estão recebendo, vão receber o canal saúde, que vai passar informações necessárias para a população. Então, o Conselheiro de Saúde, juntamente com a população, vai receber, tem condições de receber informação. Todo município tem um Conselheiro de Saúde? Todo município tem. Então, a população pode procurar esse Conselho de Saúde, né? Pode procurar. E o município tem que ter seu Conselho Municipal de Saúde estruturado, seu espaço físico que é para poder... Quem pode participar desse Conselho? Qualquer pessoa da comunidade. Mas como é eleito, por exemplo, esse representante? O representante do Conselho é realizado em assembleias próprias, eles têm um prazo de eleição. Que é mobilizado pelo município. O município organiza essa assembleia e essa assembleia elege, com a participação de uma população elege um representante. Isso, representa a comunidade, que é o Conselheiro Municipal. O Conselheiro Municipal vai interagir juntamente com os gestores e a população e a população presente sempre. Ela pode participar. Não é uma reunião fechada. Então, a população tem que estar cada vez mais atuante, que é para poder estar acompanhando, estar recebendo as informações, saber o recurso que é destinado àquele município. Quanto mais participação do controle social, mais o município recebe recursos. Esse controle social é importante. É muito importante. Mais recebe recursos. É fundamental. Então, precisa exigir, né? Precisa. Precisa cobrar, precisa formar. Talvez alguns municípios, esses conselhos não sejam bem atuados. Precisa ver como se mobilizar. Quem está nos acompanhando aqui pode ver como no próprio município, mesmo nesses municípios. Agora, tem esse problema também, que tendo mesmo esse conselho de saúde, esse atendimento, justamente pela falta do contingente de profissionais na área que cheguem até lá, ou esse navio mesmo de saúde, que muitas vezes um passa uma vez por mês em algumas localidades, dificulta, forma aquela fila enorme e depois não consegue atingir o objetivo de atender todo mundo. Tem esses vários aspectos que dificultam concretamente, né? Tem, tem sim. Eles dificultam bastante. Então, isso mostra que um navio não é suficiente. Não é suficiente. Precisa então que, nesse caso, o município e o estado façam uma parceria para que haja um atendimento cada vez maior. Porque a verba, como a senhora dizia no início, do Ministério existe. Precisa que seja trabalhada, que seja, né? Existe, é. Recursos existem, faltam ser trabalhados. Aí, na questão do atendimento fluvial, ele é uma forma de fixar o atendimento, levar até os ribeirinhos esses atendimentos médicos, né? Porque foi uma alternativa de segurar o profissional. Ele sai na embarcação, fica determinado período na localidade, na disponível e na viagem de ida e volta e retorna, outro grupo assume. Então, se tiver mais navios, mais interesse e o projeto está aí, os municípios... Esse projeto já funciona há quanto tempo? Ele foi desde o ano passado. Desde o ano passado. Tem uma ideia de gastos que foi feito assim, em relação a gastos com a saúde, o sistema de um modo geral? A ideia de valores, eu não posso quantificar nesse momento por valores mesmo. Mas, pode acessar o site do Fundo Nacional de Saúde, www.fns.saude.gov.br. Eu digo aqui novamente, www.fundofns.saude.gov.br. Assim, você pode procurar e saber mais detalhes. Aí, acessa livremente o site, vai aparecer o mapa do Brasil. Você quer saber do estado do Pará, você clica no estado do Pará e tem as informações de todas as ações. Tudo que for necessário está disponível. Certo. Agora, e como a população daquele município que nota que a situação está precária, que o atendimento quase não existe, que muitas vezes não tem, os profissionais não se imobilizam ali, ou talvez o próprio município ali não faça a própria parte. Como essa população que está nos acompanhando pode fazer, pode exigir mais? Bom, a sugestão para a população é que eles participem da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Certo. Na reunião do Conselho, eles vão interagir juntamente com o Conselho, dar sua opinião o que está sendo, efetivamente, o que está faltando para a população local e pedir que o Conselho Municipal de Saúde leve essa informação à outra reunião que ele vai participar, que é dos intergestores, bipartite. Então, ele entra juntamente com o secretário de saúde e vai participar junto com o prefeito e governo do estado. Então, naquele momento, ele traz o clamor da sua população. A população, certo. Porque nós, a maioria das vezes, eu não acredito que o gestor está fazendo errado porque quer. Certo. Muitas vezes é falta de informação mesmo. Falta de informação. Não tem uma equipe assim que consiga atuar de uma forma... Exatamente. A maioria das vezes, eu penso que o que ele está tentando fazer, na visão dele, está sendo melhor para aquela população. Mas não é o que a população está precisando. Então, a população tem que estar lá junto, tem que passar as informações, dizer o que está faltando, o que é melhor para ela. Às vezes, eles também vão errar. Vão pedir uma coisa, um posto de saúde, construindo um posto de saúde. Certo. Constrói o posto e não tem um profissional para trabalhar. O posto fica prontinho e não tem médico, não tem enfermeiro. Por isso que é necessário esse debate, essa participação da população. Porque, por exemplo, quem é que decide, chegou aquela verba para o município, quem é que decide a prioridade? Tem esse encontro de saúde, esses gestores que se encontram, mas quem decide X, 20% vai para isso, 10% vai para isso, todo o dinheiro, toda a verba vai para essa situação. Como é que é decidido isso? É nesse conselho? É nesse conselho. Atua. Atua. Só que o município que não participa, quem está decidindo diretamente é o secretário municipal de saúde junto com o prefeito. Ah, certo. Se não vem a participação da população, do conselheiro municipal, o secretário municipal junto com o prefeito que vão decidir. Certo. Então, quer dizer, isso significa que é uma falha. É. Que esse conselho onde a população está presente precisa ser constituído, né? Precisa estar operante. Operante. Ele já está instituído. A pessoa precisa... Precisa. É importante. Você, população dos vários municípios, vê se esse órgão está funcionando, como é que existe a participação da população, como é que você pode ajudar. Se não existe, se informa melhor, vai procurar no mínimo o secretário de saúde do município para poder... Esse aqui é o e-mail da Divisão de Convênios e Gestão. Qualquer informação pode passar para mim. Qual é? Qual é aqui o... Decompa, arroba saúde.gov.br. É o e-mail daqui da Divisão de Convênios e Gestão. Então, o endereço da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual onde trabalha a Vilma Pinheiro é alicompa, dicompa, d-i-c-o-n-p-a, arroba saúde.gov.br. Se há alguma reclamação, alguma coisa que não funciona, isso é importante. Esse programa também quer ser uma ajuda de utilidade pública para que as coisas funcionem. Porque se existe a verba, se existe o trabalho, muitas vezes o município não está atuando, precisa que a população se mobilize para que a coisa aconteça. Eu queria saber da prevenção, que muitas vezes nós estamos falando da... A gente está quase no último bloco do programa. Muitas vezes a gente fala da saúde, o atendimento, o congestionamento, a fila enorme que existe, as reclamações das pessoas. O que é que tem sido feito em relação à prevenção? Que antes do doente chegar no posto de saúde ou no hospital, o que é que tem sido feito em relação à prevenção? A importância da prevenção nesse Sistema Único de Saúde? A prevenção está justamente no programa de saúde da família, tem a visita domiciliar. Estão sendo feitas e diversas campanhas que nós temos no nosso site de relacionamento também, que atualmente nós temos várias redes sociais que divulgam campanhas, divulgam informações de interesse coletivo, relacionamento assim, informações de saúde pública. Tudo que se refere à saúde, nós estamos disponíveis agora nas redes sociais. Nós temos diversas redes, nós temos o blog da saúde, temos o Facebook, temos o Twitter, que qualquer uma pessoa da população da comunidade pode estar acessando. Pode acessar e pode ter mais informações. Pode ter mais informações, pode fazer críticas, alguma coisa que a população está percebendo. Vai melhorar se fizer isso assim, assim, assim. Sei. Então nós temos o YouTube que divulga ações de saúde e pode assistir vídeos de saúde, de prevenção, de promoção à saúde. Isso aqui está se caminhando em relação à prevenção. É um trabalho de conscientização que está acontecendo. Isso. Não é uma coisa somente a acontecer. Não, não. Já existem várias experiências, né? Quando você fala muito em equipes básicas de saúde, eu queria que explicasse melhor como é que ela atua. Até onde vai a atuação dessas equipes básicas de saúde? Ela atende só atenção básica. É a clínica médica, obstetrícia. É a parte que o município está na gestão municipal. Então é a ação municipal. Então eles estão investindo, eles estão... Tem que valorizar a atenção básica, tem que dar um incentivo para que ela atue melhor. Para que atue melhor, para que seja... Isso. Aí vai evitar essa vinda da população para os grandes centros. E até aqui, tem uns que já procuram o centro mais além, mais avançado. Acho que no nosso estado não está suficiente. Vai para São Paulo, vai para outro lugar. Então a população precisa saber que temos ações necessárias aqui que estão efetivas, estão funcionando bem. Uma rede do SUS atua bastante. Lamentavelmente se vê muitas ações que não estão funcionando. É falta de atendimento, é filas imensas. As reclamações que acontecem mais são filas de nomes, marcar uma consulta demora muito. Aquilo que a gente escuta da população de modo geral são esses elementos. Agora, a questão também da desinformação é muito grande. As pessoas não têm, talvez, todos os elementos. Precisa ser trabalhado essa questão da informação, da comunicação chegar para que a população tenha conhecimento. Por que é que acontece ainda esse elemento, essa desinformação ainda é tão característica? Que trabalho precisa ser feito ou que está sendo feito para que a informação chegue em todos os pontos, em todas as camadas da população? A informação, inicialmente, a dificuldade se parte interna. Nós mesmos gestores, nós mesmos federais, estaduais e municipais, temos o bloqueio em algumas informações. Agora, que está se tendo uma outra visão de portal da transparência, que se acessa livremente a população, consulta o que for de interesse. O que a área do seu interesse, saúde ou outra, está disponível. Então, é uma prática que está avançando e quanto mais se informa, mais a população vai saber usar seus direitos. E vai nos ajudar a melhorar muito o SUS. Então, essa... Um aspecto que coloca muito em evidência também, gente, é a questão da falta de humanização do trabalho. Como é que é feita essa preparação dos profissionais que trabalham nessa área? Porque uma das coisas que a gente nota, a população reclama, muitas vezes, é que são relegados, as pessoas não são bem atendidas, não são... Como é que é feito esse trabalho de preparação do profissional de saúde em relação ao atendimento das pessoas do SUS? O profissional, nós estamos com uma política de educação permanente no SUS. Nós, profissionais, o tempo inteiro, o Ministério da Saúde está investindo em capacitação e relacionamento para mudar aquela questão, humanizar o atendimento. Nós temos diversas informações, tanto interna como para passar para o público externo. Nós estamos o tempo inteiro nos capacitando de todos os níveis, de cima a baixo. Qualquer atividade tem formação, tem capacitação. Então, nós temos a questão da ouvidoria, que é uma ação importante também, que nós recebemos muita reclamação de ouvidoria. Porque nessas, a maioria é do atendimento. A maioria é atendimento desumano, atendimento médico ou outro profissional. Não vamos rotular profissionais. O profissional, às vezes, nem olha para o paciente. O paciente, às vezes, quer só ser percebido como pessoa, como ser humano. E muitas vezes não é, né? Então, é um trabalho que precisa ser qualificado cada vez mais. Vamos falar dos projetos. A gente está no final do programa. Quais são os projetos desenvolvidos? Falou, por exemplo, nós estamos aqui na Semana da Saúde da Escola. Existe o Programa de Saúde da Escola. Mas os vários projetos. Eu queria que falasse um pouquinho, já que a gente está falando de saúde, e nós colocávamos a evidência que vem e ressalta, muitas vezes, assim, é ressaltado o aspecto do negativo, mas também daquilo que é positivo, ao determinar o programa, colocando esses vários pontos, esses vários projetos que existem, que têm melhorado a saúde, que têm trabalhado para que as coisas mudem. São diversos programas e ações que nós temos, que estão melhorando bastante a ação com a população. Sim. E um deles agora, que nós realizamos recente, é a Rede Cegonha. Sim. A Rede Cegonha é um programa que está capacitando as parteiras leigas dos nossos interiores, no Brasil inteiro tem, parteira leiga. Aqui no nosso estado, contamos com mais de mil parteiras cadastradas. Puxa! E nós estamos distribuindo um kit, Rede Cegonha, que representa tudo o que a parteira necessita, nas regiões mais distantes que ela utiliza, que nós, na cidade, a maioria das pessoas pensa que nem existe mais parteira, né? Só faz o seu pré-natal, o seu parto no hospital. Mas no interior tem esse número bastante elevado. E muitas estão morrendo, passando de mãe para filha, tipo uma herança, e estão sendo capacitadas e recebendo esse kit. O que vai acontecer? A ação com relação a esse kit e a capacidade das parteiras. Vai reduzir o índice de mortalidade infantil, porque a grávida, ela vai refazer o pré-natal, vai ter sua assistência, vai ter tudo de acordo com o necessário para a saúde dela. Então, vai ter saúde mãe e bebê. Então, a intenção é ele reduzir bastante o índice de mortalidade infantil. Isso é uma coisa boa, né? Muito boa! É uma questão atual, recente, que a gente está, esse ano de 2012, nós já estamos distribuindo. O Brasil inteiro está participando da Rede Cegonha. Existem muitos outros projetos, né? Existem muitos outros. A pessoa pode descobrir nesse site, pode procurar e ver as várias experiências positivas, né? Isso. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu acho que deve ter sido bem esclarecedor quem nos acompanhou, quem está nos acompanhando pela TV Nazaré, certamente deixou uma palavra final desse trabalho de conscientização, de mobilização da população como um todo em relação ao Sistema Único de Saúde para você. Certo. Eu tenho que só agradecer a participação aqui no programa e dizer que o SUS só tende a melhorar. Apesar de todas as informações negativas que nós estamos recebendo, nós temos um projeto muito bom futuro, que é a divulgação, a informação e quanto mais a população está sendo esclarecida, mais a gente vai ter ações de reduzir as falhas, né? Então, a tendência é o acerto. Então, estamos juntos. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, tanto para vocês aqui da TV Nazaré, quanto a população através do endereço que eu disponibilizei. Certo. E podem contar com o nosso apoio aqui no Núcleo Estadual. Estou à disposição. Quer dizer, existe uma participação, uma conscientização maior por parte da população. Se esse número de reclamações de pessoas que se mobilizam para que as coisas funcionem, isso significa que está atingindo o objetivo também, a população está participando mais, né? Exatamente. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço. Vamos torcer para que realmente o Sistema Único de Saúde atinja, que esses dados dessas últimas pesquisas do Ministério da Saúde se revertam para o bem da população, para o bem da sociedade como um todo. muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.